Prince of Persia, um dos maiores clássicos da história dos videogames, está comemorando seu 27º aniversário, com vários títulos e fãs conquistados ao longo desse tempo. Confira conosco algumas curiosidades dessa franquia inspirada na literatura persa às mil e uma noites. Antes de lançar Prince of Persia, o seu criador, Jordan Mekner, desenvolveu outro clássico chamado Karateka, lançado em 1984 e que já usava alguns conceitos que seriam aproveitados em seu próximo título, como a movimentação dos personagens, as cutscenes e o feeling cinematográfico. Em 1989, Mekner lançou, através da Brother Band, o primeirão Prince of Persia, para computadores IBM PC, Amiga e Apple II, além de outras plataformas, que logo se tornou um grande sucesso em todo o mundo pelo seu estilo inovador, com animações graciosas, quebra-cabeças inteligentes e um protagonista que tinha como arma apenas uma espada velha. Um dos elementos mais elogiados do jogo era a movimentação realista do personagem. Para conseguir esse realismo, Mekner estudou filmes de seu irmão mais novo correndo e pulando com roupas brancas, para assegurar que todos os movimentos parecessem reais, introduzindo o conceito da rotoscopia em jogos, um precursor da moderna captura de movimento digital. Em 1993, o game designer lançou uma sequência direta chamada Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, que se passa apenas 11 dias após os eventos do antecessor, com as mesmas mecânicas, mas com visuais mais elaborados e até vozes digitais, o que impressionava na época. O jogo recebeu um remake HD para smartphones em 2013. Um terceiro game estava nos planos de Mekner, mas ele nunca viu a luz do dia e no seu lugar veio Prince of Persia 3D, lançado em 1999, sem envolvimento do desenvolvedor e encerrando a chamada trilogia clássica. O jogo foi um fracasso. Após o seu sucesso nos computadores, Prince of Persia recebeu versões em vários sistemas, que não fugiam da fórmula do original. Mas em 1992, o Super Nintendo recebeu uma versão bombada da produtora japonesa Masaya Games, considerada por muitos fãs a melhor de todas. O jogo tinha 20 fases, o dobro do original, visuais reformulados, novos desafios e inimigos para atormentar os jogadores. A mecânica 2D inovadora de Prince of Persia serviu ainda de inspiração para o surgimento de outros clássicos, como Out of This World, Flashback, Blackthorn, Heart of Darkness e mais recentemente Limbo, entre outros. Em 2003, agora nas mãos da Ubisoft, a franquia teve o seu primeiro remake 3D, com The Sands of Time, que contou com a colaboração de Mekner, a sua última com a franquia. O game foi aclamado pela crítica e pelos fãs, e garantiu mais duas sequências, Prince of Persia Warrior Within, 2004, e Prince of Persia The Two Thrones, 2005. Em 2004, Mekner começou a trabalhar em uma adaptação para os cinemas, junto com o produtor Jack Bruckheimer. No entanto, Prince of Persia As Areias do Tempo estreou apenas em 2010, trazendo grandes nomes no elenco, como Jake Gyllenhaal, Gema Arterton, Ben Kingsley e Alfred Molina. Os últimos jogos originais lançados para consoles foram Prince of Persia, de 2008, para Playstation 3 e Xbox 360, e Prince of Persia The Forgotten Sands, de 2010, que marca o retorno para a trilogia 3D The Sands of Time, com uma narrativa situada entre o primeiro e o segundo game. Até o momento, não há informações da Ubisoft estar trabalhando em um novo título da franquia. Música Música